Olá, sejam muito bem-vindos, espero que esteja tudo bem consigo, o meu nome é Gil. No vídeo de hoje vou falar sobre todas as empresas do Psy20, já que estamos num ambiente de sell-off, um mercado deitado sobre muita pressão vendedora a nível mundial, e isto desconfigurou muitos os gráficos. Vamos analisar se vamos ter aqui brevemente algum ressalto, ou se vamos continuar neste sentimento de vendedor. Atualmente, o Psy20, também vou fazer um breve comentário ao Psy20, ao DAX e também o SP500, o possível então, ao romper os 5.250 pontos, fazendo aqui o rompimento deste anterior mínimo, rompe também este, e começa aqui com uma estrutura bem mais complexa e de mercado descendente. Já que ele fez aqui duplo topo, movimento, correção, aqui rompe o anterior fundo e começa a criar também topo e fundo descendente, e atualmente, embora não tenha caído tanto nas últimas duas ou três sessões, podemos ter aqui ainda um ressalto, mas a área mais interessante para verificar será os 4.840 pontos, mais ou menos. Já que foi aqui a área do anterior topo, houve aqui um rompimento e ainda não veio aqui fazer um reteste. aproximou-se aqui nesta zona, mas não se aproximou muito dos 4.800 pontos, por isso a expectativa, mesmo que nas próximas sessões ele venha a fazer aqui um ressalto, ou fazer aqui um duplo topo, é que ele venha também a fazer aqui nesta zona um duplo fundo, fazer aqui mais uns retestes para verificar se ele começa aqui a mudar a sua estrutura de mercado descendente. seria interessante, mas teremos que aguardar até uma melhor definição aqui nesta área dos 5.200 pontos e dos 4.800 pontos. Recentemente o DAX rompeu esta linha de tendência de longo prazo, nesta área de topo acabou por criar aqui um ombro-cabeça-ombro, criou aqui este ombro-cabeça-ombro, faz aqui o rompimento, o seu possível target final está na casa dos, agora vejamos, 10.400 pontos. Aqui nesta zona que eu sublinhei azul, poderá ser a área mais interessante para o DAX, para compras, já que foi uma área que serviu aqui de resistência e poderá-se servir de suporte, já que aqui na área dos 11.400 pontos houve aqui uma abertura em gapo, nem sequer parou, acabou o seu movimento, continuou o seu movimento descendente, destaca uma estrutura de mercado descendente, um fundo, um topo, um fundo mais baixo e começa aqui a caminhar, internamente também tem aqui estrutura de mercado descendente, topo e fundo descendente e muito especialmente embora ele possa vir aqui a reagir, fazer aqui um ressalto, ele poderá continuar assim o movimento até muito próximo dos 10.600 pontos. E assim seria mais interessante verificar se vai fazer aqui um duplo fundo, um zig-zag ascendente ou algo mais expressivo para poder vir a evoluir e para inicialmente fazer aqui um reteste na área dos 12.000 pontos. Ele vir aqui a fazer, vamos supor, um duplo fundo e posteriormente aqui um ressalto, vir primeiro fazer aqui um reteste desta zona que ainda não foi confirmada para um possível reteste. O SP500 recentemente acabou também por fazer o rompimento desta linha de tendência ascendente, um, dois, três, quatro, cinco e no quinto, quinto não, no sexto toque acabou por romper, quando fez aqui este rompimento deste topo, uma tentativa de evoluir e evoluir, criando aqui um duplo topo e começa a corrigir fortemente, fazendo aqui um zig-zag descendente e vem aqui a esta área que é uma área importante, a área de saúde ir ainda mais a longo prazo. Sabemos que o índice está num bull market, está a respeitar este canal ascendente e esperamos que ele também venha a respeitar a parte inferior desta linha de tendência ascendente do canal. A curto prazo ele deveria, ou pelo menos seria expectável que ele começasse, ou pelo menos o cenário mais positivo para o índice será ele começar aqui a respeitar aqui esta zona, vir a fazer um duplo fundo, respeitar a área dos 2.600 pontos e começar a criar uma estrutura de mercado ascendente para curto e médio prazo o índice poder vir a evoluir, pelo menos para a área dos 3.200 pontos, 3.000, aqui fazer aqui novamente um reteste à parte superior do canal. Veremos o que é que nos próximos tempos o índice nos reserva. Agora falando sobre as ações, começamos pela ALT, a ALT recentemente cria um novo fundo, aqui um rompimento, um ressalto com um zig-zag ascendente, cede com um forte volume, cria um novo fundo, vem aqui fazer um reteste, um pequeno rompimento e há aqui uma forte reação, uma sessão que foi, acabou por evoluir, chegou a estar a evoluir praticamente 10%, veio às médias móveis e está aqui numa zona bastante mais complexa, embora ele ainda possa vir a evoluir aqui para a área dos 8,28,29 mais ou menos, onde está aqui esta linha verde, no entanto ele poderá estar aqui a fazer um reteste um bocadinho mais e, posteriormente, vir a ceder. Isto porque se analisarmos aqui o gráfico, um bocadinho mais macro, vamos aqui analisar isto. A ALT sempre que vinha a evoluir, fez aqui a perna de tendência, correção, nova perna, rompe, vem aonde, faz aqui uma correção à área de suporte, reage novamente, faz um novo rompimento do anterior topo, deste topo, acaba por fazer uma correção, volta a esta área, fazer um reteste e, atualmente, lança uma nova perna, bastante mais forte que as anteriores, e está aqui, neste possível correção, como tivemos aqui, zig-zag descendente, tivemos aqui de uma forma bastante mais complexa, duplo topo, faz aqui um pullback e uma nova correção. Por isso, a expectativa, mesmo que ele venha aqui a fazer um pequeno movimento ainda ascendente, a perspectiva é que ele venha a fazer uma correção. Poderá não vir a exatamente fazer um reteste a esta zona, mas ficar um bocadinho mais acima, antes de poder vir a evoluir novamente. Por isso, convém ter aqui algum cuidado, porque se ele vier a fazer este cenário um bocadinho pessimista, o título poderá ainda cair na ordem dos 20%, 25%. Isso, claro, que é um cenário menos positivo, no entanto, poderá aqui surgir fundamentos para essa queda. Se unirmos também aqui, pelo menos, os últimos dois fundos, aqui nesta zona, agora, temos aqui uma área, se formos também a traçar aqui um Fibonacci, aqui nesta zona, os 60% está na área dos 6,28%, pronto, vamos pôr aqui também os 50%, ele está aqui, houve aqui uma reação, no entanto, está ainda com uma estrutura de mercado descendente. Fundo, topo, no fundo, verificamos aqui, então, o que é que ele vai fazer aqui nesta zona, se ele vai começar aqui a corrigir e lançar novamente uma perna de correção e aproximar-se aqui desta área dos 6,28%, vir ao encontro desta linha e também aproximar-se deste anterior topo para fazer aqui um reteste e, posteriormente, começar aqui a reverter o seu caminho. O Banco Comercial Português também continua-se o movimento de correção, o aspecto mais positivo no BCP é que temos, vamos aqui agora, o movimento principal, pelo menos, médio prazo, é um movimento ascendente, de uma estrutura interna de topo e fundo ascendente, está aqui a fazer uma correção, houve aqui, rompeu anterior a área de resistência mais relevante desta queda, pelo menos a longo prazo, o título, quando acabou por fazer este movimento forte de queda, houve aqui um período de lateralização, lança nova perna, veio aqui a fazer uma pequena correção antes de abordar, existe o rompimento. Atualmente, consideram o BCP interessante, ou pelo menos está a chegar numa área interessante, porque, se analisarmos a nível do tempo, ele demorou 245 sessões a fazer este novo topo, e atualmente está com 193 velas a fazer aqui uma correção, sem invalidar este anterior fundo, logo, a perspetiva é que ele venha, ou pelo menos existe um cenário de ele poder vir a hora de topo, correção de uma forma mais lente, ele começar aqui a criar uma estabilização nesta área, sem invalidar este anterior fundo, aqui nesta zona entre os 0,20,50 e os 0,21, começar aqui a criar movimentos mais reativos, para poder vir a fazer aqui uma possível reversão de tendência aqui nesta zona. Claro que não será de uma forma rápida, isto porque também tem aqui uma linha de tendência descendente, onde existe aqui um espaço, ele poderá vir aqui fazer um duplo topo, começar a corrigir, fazer aqui um pequeno rompimento, fazer um duplo fundo, e posteriormente abordar aqui esta linha de tendência descendente, e por isso vai necessitar aqui algum tempo até fazer este rompimento para poder vir a evoluir. Caso ele não encontre força, isto leva para um cenário um bocadinho mais complicado, porque senão ele poderá vir aqui a esta zona dos 0,19, isto seria um cenário um bocadinho mais negativo, entre aspas, no entanto, ainda continua a ser um cenário positivo, numa perspectiva de médio prazo. Se analisarmos a longo prazo, verificamos que temos um gráfico de mercado descendente, fundo, topo, fundo, topo, novo, fundo, e ele terá aqui que encontrar força para poder vir a evoluir, e fazer aqui uma reação diferente, para lançarmos aqui uma perna de A a B, C, daqui para esta zona, pelo menos a longo prazo. Atualmente não é isso que ele está a fazer, chegou às médias móveis, e está a corrigir. Quando se olha para o gráfico da cor de Cera Amorim, existem aqui duas áreas que ressaltam no gráfico, será a área dos 2,89, e depois esta linha de tendência ascendente que eu tirei aqui, agora 1, 2, várias vezes fez aqui o reteste, novamente aqui, aqui, depois afastou-se da linha e atualmente está aqui a fazer um reteste. É o que nós temos, será mais ou menos esta figura, ou pelo menos um canal descendente. Olhando para o gráfico diário, verificamos então aquele canal descendente, que está aqui mencionado, positivo para o título, este movimento de impulso, depois acaba por corrigir num zig-zag descendente, faz aqui um duplo fundo, há uma reação também num zig-zag ascendente, não teve força para romper o anterior topo, acaba por corrigir, fazendo também um movimento bastante mais complexo, lateral, rompe o anterior fundo, há um ressalto, não teve força para romper o anterior, começa aqui a respeitar esta linha, que está aqui mencionada, e acaba por ceder de uma forma mais brusca, e vindo aqui a fazer novamente um rompimento, criando aqui um novo fundo. Atualmente, apesar desta área de servir, e ter servido de suporte, atualmente já não está a ter a mesma reação, que acabou por fechar aqui abaixo, há aqui um ressalto, volta novamente, e podemos ter aqui um cenário de, se os mercados começarem a recuperar um bocadinho, o seu sentimento mais otimista, podemos ter aqui, mais ou menos um reteste, e ele posteriormente poderá vir a fazer mais ou menos este movimento, vir aqui a esta área dos 10,80 a 11 euros para a ação, fazer aqui um reteste, ou um bocadinho aqui abaixo, dos 10,60 e os 11 euros, fazer aqui um reteste, e posteriormente, vir novamente aqui a esta área, para vir a desafiar este canal, ou por melhor esta linha que está aqui em formação, esta linha de tendência descendente, ou ele poderá vir aqui a fazer o reteste, e posteriormente, começar a romper esta linha de tendência ascendente, a longo prazo, e vir aqui para a área dos 8,80, 8,20, a curto prazo. Por isso, há aqui dois cenários, convém analisar. O título CTT escorreu de Portugal, acabou por vir fazer um bocadinho um comportamento esperado, um período lateral nesta área, à imagem dos restantes títulos, até se aguentou bastante bem estes movimentos, acabou por fazer aqui um reteste, uma quebra, mas acabou por ter aqui um ressalto, vem novamente esta área, esta área dos 301, é uma área que vai servir de suporte, ou pelo menos a expectativa é que venha a servir de suporte, resistência, resistência, aproximou-se, teve aqui um impacto, e a expectativa é que nos próximos dias, ou nos próximos tempos, ele venha a fazer aqui um movimento corretivo, vir ao encontro, porque esta área também coincide com 61,8 de retração de fibonatos, deste movimento, este movimento impulsivo, seria um movimento de correção, e posteriormente, caso encontrasse aqui, iniciasse uma estrutura de reverração, poderíamos ter aqui, então, um CTT a poder vir a evoluir a valores bem consideráveis. isto porque, se considerarmos este tipo de cenário, agora vamos colocar aqui, perna de tendência, se ele viesse aqui a reverter aqui nesta zona, iria projetar o preço para a área dos 3,80, se analisarmos aqui esta possível, uma figura, agora vamos aqui analisar isto assim, este possível cenário, de o ombro, cabeça, e ele fazer aqui o segundo ombro, e o seu rompimento, agora vamos aqui traçar também, a linha do pescoço, se ele viesse aqui a fazer o rompimento, aqui nesta zona, iria projetar o preço, para a área dos, ou pelo menos a expectativa do objetivo, na área dos 4,20, e aproximar-se aqui da zona, onde houve aqui um gapo de baixo, há uns tempos, isto porque, estes ombro, cabeças a ombros, dão-se na onda 4, temos aqui um forte movimento, descendente, e não era nada descrevi, de ele criar aqui então, o cenário da ombro de cabeça a ombro, aqui nesta zona, o ombro de cabeça a ombro, um bocadinho diferente, e ele vir aqui, fazer este movimento, aproximar-se, aqui desta zona, em que eu vou gapo, fazer aqui um reteste, para mais tarde, estabilizar aqui nesta zona, claro que isto é uma perspectiva de longo prazo, porque a curto prazo, a minha perspectiva, é que ele venha, a corrigir, para a área dos 3,02, isto para fazer este cenário, que seria, perna de tendência, correção, perna de tendência, uma correção, já que ele vem numa estrutura de, duplo-tupo, ele está a fazer aqui um, fez um novo fundo, não teve força para romper o anterior, ele viria a fazer aqui, e posteriormente, começar aqui a estabilizar, para iniciar novamente, pelo menos, a projeção desta perna, por aqui o impacto, anteriormente, ele também veio fazer aqui, uma topo e fundo ascendente, corrige, houve aqui uma lateralização, esperamos então, que ele venha aqui também, fazer nesta área, o mesmo. A EDP renováveis, acabou por não evoluir, para o duplo-topo, acaba por criar este movimento, novo fundo, e a expectativa a curto prazo, é que ele venha aqui, ainda fazer aqui um ressalto, para a área dos 8,23, 8,25, mais ou menos, está com uma configuração, um bocadinho, delicada, apesar de estarmos aqui, no topo, serviu de resistência, deu aqui um suporte, e acabou por corrigir, e atualmente, está aqui nesta zona, esperemos então, que ele venha a evoluir, e posteriormente, teremos que aguardar aqui, uma confirmação, aqui nesta zona, se bem fazer aqui, um duplo-fundo, ou se vai continuar, o seu movimento descendente, a curto, médio prazo. E na região de Portugal, continua a ser um movimento, descendente, sem grande expressão, este cai regularmente, posteriormente, ao aproximar-se aqui desta zona, mas há até um comportamento diferente, movimento impulsivo, correção, um impacto, na ordem dos 7%, devolve tudo, e está aqui, numa tentativa de duplo-fundo. Apesar desta formação recente, aqui nesta zona, eu diria que o título, tem mais probabilidade, de se aproximar aqui, na área dos 2,98, 2,89, antes de começar aqui, a criar uma tentativa de reversão, e poder vir a evoluir, pelo menos, até aos 3,20, mais ou menos. A perspectiva não é muito boa, para o título, ele está aqui, neste período, bastante mais complexo, se analisarmos aqui, período lateral, rompimento, cai, rompe um treiro, topo, e está a cair, e está num ambiente, bastante complexo, a curto prazo, por isso, pensar na EDP, ou pelo menos, a perspectiva a curto prazo, será aqui nesta zona, entre os 2,89, e os 2,98. A galp energia, recentemente, acabou por fazer o rompimento, da linha de tendência, de médio a longo prazo, cai aqui neste movimento, 15%, aproxima-se desta área, dos 14,43 grama, a área que serviu anteriormente, se resistência, resistência, virou o suporte, e vira novamente aqui, na aproximação, também virou o suporte. Atualmente, podemos ter, já que ele está, agora, criou aqui um novo, rompeu o anterior fundo, deste movimento impulsivo, podemos ter aqui, ainda um movimento impulsivo, para a área dos, muito próximo dos 16 euros, e posteriormente, ele vem, a corrigir, para fazer um duplo fundo, e posteriormente, estabilizar, para tentar aqui, vir a evoluir, e refazer um rompimento, desta linha de tendência, descendente, que está aqui em formação, ou estará, aqui em formação, ou, o título, poderá vir, a fazer um pequeno impulso, correção, e posteriormente, começar aqui, a estabilizar, aqui nesta zona, dos 14,20, 14,43. Ibersol, está a caminhar, com a perspectiva, que eu já tenho mencionado, há algum tempo, que será, rompimento desta área, está aqui em aproximar-se, e a expectativa, é que ele venha mesmo, fazer rompimento, e aproximar-se, desta linha de tendência, de longo prazo, que, já vai, com um, dois, ele poderia vir aqui, a fazer o seu, terceiro toque, na área dos, aqui na área, dos 8 euros, 7,50 euros, por isso, a perspectiva, para Ibersol, a curto prazo, é de correção, já que ele veio, a criar, este movimento, correção, e posteriormente, a sua projeção, estará mais ou menos, aqui nesta zona. A Gerónimo Martins, veio ao encontro, na ideia partilhada, seria aproximar-se, desta zona, houve aqui, um forte movimento de queda, quando chegou, a 61,8 Fibonacci, e também, uma área, que anteriormente, serviu de suporte, houve aqui, uma reação em alta, o título reagiu, de uma forma, um bocadinho lente, porque, teve aqui, um movimento inicial, de 4%, chegou a estar aqui, em 7, 8%, chegou às médias móveis, fez aqui também, um reteste, em este mínimo, e acabou por corrigir. Atualmente, temos este cenário, ou ele vem aqui, fazer um reteste, e ainda bem, fazer uma tentativa, de rompimento, que é esta zona, dos 12 erros para ação, e posteriormente, poderá vir aqui, novamente, fazer aqui, um duplo fundo, ou uma quebra, e teremos que aguardar, o que é que ele vai fazer, aqui nesta zona, já que é uma área importante, vem, com, uma tendência, a curto prazo, a curto prazo, ou a médio prazo, está com uma tendência, descendente, e com bem, que ele estabilize, e que mostra aqui, uma possível reversão, a curto prazo, pelo menos, para vir, a médio prazo, 13 a 108. A Motengil, não tem tido, uma vida fácil, ultimamente, tem sido um título, que tem perdido bastante, aqui nesta área, poderia servir de suporte, não serviu, rompeu, estabilizou abaixo, e continua, o seu movimento descendente, claro que o título, vem com uma formação, de fundo e topo, descendente, houve aqui, um duplo fundo, numa área, que, agora, importante, já que foi aqui, que ele começou, a criar um movimento impulsivo, aqui, quando rompeu, e voltou a esta zona, esperemos então, que, a Motengil, possa, criar aqui, uma figura de reversão, aqui nesta zona, tem um 70, um 60, ou um 50, que ele possa criar aqui, uma figura de reversão, seja um ombro, cabeça a um ombro, ou um período de lateralização, com uma quebra em alto, e possa vir a reverter, aqui nesta zona, a Noz, SGPS, tem sido um título, também, com um comportamento complexo, não houve aqui, uma entrada que eu fiz, aqui nesta zona, no entanto, não evoluiu, acabei por sair, ele vai fazer aqui, um duplo fundo, há aqui, um forte movimento ascendente, ele acabou por reagir, 8%, vem fazer um reteste, em esta linha, que estava aqui a informação, e corrige novamente, tudo, na última ação, teve aqui uma bela, bem negativa, e vem fazer também, um reteste, nesta, linha de tendência, ascendente, atualmente, diria que, já com este comportamento, bem tão complexo, que o título, poderá muito bem ir, aqui para a área, dos 4,70, 4,64, pelo menos, a curto prazo, antes de reverter, também temos aqui, na parte superior, se reduzirmos o gráfico, uma linha de tendência, descendente, de longo prazo, tem vindo a respeitar, voltou a ter aqui, um rompimento, mas rejeitou, não querendo aqui, uma estrutura de mercado, ascendente, acima dessa linha, no entanto, teremos que, aguardar, com uma estabilização, aqui nesta zona, e verificar, se ele vai encontrar, novamente, uma estrutura de mercado, ascendente, mais sólida, mais limpa, do que aquela, que ele vinha aqui a fazer, houve efetivamente, aqui um rompimento, fez o movimento, faz aqui um, duplo-tupo, corrige, praticamente, fez aqui um novo mínimo, não rompeu, novamente, e corrige, teremos que aguardar, então, aqui, por uma melhor definição, aqui nesta zona. A frase GPS, não tem tido um comportamento fácil, desde que ele realizou aqui, este, máximo, em maio, acabou por corrigir 50%, não há aqui, grande interesse, houve aqui, inicialmente, um impacto, mas continua a corrigir, fez aqui um reteste, aqui um reteste, quando fez o rompimento, vai fazendo aqui um reteste, e continua, com um movimento, muito pequeno, de topo e fundo, descendente, aqui um período lateral, no entanto, a área que, para quem ainda acredita no farol, e gostaria de poder vir a entrar, a curto prazo, estará aqui na área dos, 01296, 01230, isto para mim, seria, se calhar, na minha perspectiva, uma área de possível ressalto, com algum interesse, já que ele poderá vir aqui, criar um movimento impulsivo, um pequeno reteste, e vir novamente, esta zona, ou muito, próximo, do 018, isto seria um cenário, muito otimista, para o título, tenho aqui, esta linha de tendência, descendente, informação, só tenho aqui, dois toques, poderíamos eventualmente, criar aqui, outra demanda, este, é o que poderá ter, mais fundamento, a curto prazo, com rompimento, e com uma estrutura, de mercado, de reversão, com um movimento impulsivo, A, B, C, veremos o que é que ele vai fazer aqui, ou se vai continuar, um bocadinho perdido, sem grande interesse, a curto, médio e prazo. F ramada, sendo um título, de pouca liquidez, tem tido um comportamento, um bocadinho diferente, muito mais demorado, também, o título, tem vindo, uma formação, agora, no fundo, um ressalto, teve aqui, um período de lateralização, quebra, reteste, para diversos dias, mais aqui, um reteste, e ultimamente, acabou por ceder, criando aqui, uma estrutura interna, também, de mercado descendente, topo e fundo descendente, mesmo que ele venha, a fazer aqui, um pequeno ressalto, a perspectiva, é que ele venha, para os 790, e mais tarde, muito possivelmente, para a área, dos 690, 630. As redes energéticas, nacionais, estão a curto prazo, numa área essencial, uma área que está a servir, de duplo fundo, ou pelo menos, já fez aqui, um duplo fundo, veja, neste movimento, também poderíamos considerar, um duplo fundo, embora ainda, possa haver aqui, um rompimento desta área, convinha que não excedesse, os 229. Sabemos que está, numa área complexa, reduzindo aqui, aqui o gráfico, pelo menos, nos últimos 2, 3 anos, bastante complexo, aqui nesta zona, está no perito lateral, teve aqui, movimentos, de queda, houve aqui, um movimento, de subir, novamente, depois, esta zona, passou a ser, suporte, 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 resistência, vai fazer aqui, um reteste, há pouco tempo, 2,52, e volta a corrigir, convinha que o título, pudesse, vir aqui, vou expor aqui, uma linha de tendência, pudesse vir, brevemente, fazer o rompimento, desta, linha de tendência, para criar aqui, uma expectativa, a curto prazo, de o título, poder vir a evoluir, novamente, pelo menos, como perspectiva, 2,48, 2,52, se caso, ele não encontra aqui, força, podemos ter aqui, mais um reteste, um rompimento, e posteriormente, ele vir aqui, lateralizar um bocadinho, mais abaixo, nesta zona, dos 2,30, esse mapa, é um título, que, desde que fez aqui, o rompimento, desta linha de tendência, ascendente, acabou por, mudar o seu comportamento, caiu, não, não reagiu, aqui nesta zona, que poderia servir, de suporte, houve aqui, um período, de lateralização, cria aqui, uma figura, de continuação, de quedas, acabou por fazer, o rompimento, reteste, vem aqui, fazer um duplo fundo, aqui nesta zona, aproximar-se aqui, desta zona, no entanto, a área mais relevante, a longo prazo, para a SMAP, está aqui, aqui nesta zona, dos 12,93, já que foi, uma resistência, de 2007, resistência, serviu aqui, de suporte, e atualmente, se ele não reagir, aqui nestas zonas, muito possivelmente, já está aqui, nos 15,69, embora possamos, ter aqui, um ressalto, eu diria, que a tendência, é ainda, vir aqui, a fazer o rompimento, ou pelo menos, vir a fazer aqui, um duplo fundo, na área, dos 14,90, ele poderia, vir aqui, fazer uma reação, e posteriormente, vir a fazer, uma queda, novamente, para esta área, e assim, seria interessante, verificar aqui, o título, nesta zona, e caso, o cenário, ainda seja, ainda mais negativo, apenas, aqui na área, dos 13, 13, 13 euros, para ação, esperamos, que não aconteça, que o título, possa vir a reverter, para criar aqui, um impulso, mais ou menos, aqui, até a área, dos, 18 euros, 06. A zona, Sgps, não está a ter, um comportamento fácil, reduzindo aqui, o gráfico, pelo menos, os últimos 3 anos, verificamos, quando ele fazia, este movimento, impulsivos, tínhamos correções, mais acentuadas, aqui, aqui, mais acentuado, mais um novo topo, uma correção, teve aqui, um movimento mais forte, no entanto, na correção, ele acabou, para fazer, este movimento, queda, um período, mais alongado, correção, queda, topo, fundo, novo topo, novo fundo, e começou, recentemente, neste jogo, não respeitando, aqui, estas zonas, que poderiam servir, de suporte, houve aqui, uma pequena reação, faz aqui, um reteste anterior, fundo, corrijo, vem novamente, aqui, esta área, esta zona, diria que, é a zona dos 0, 78, 0,75, que poderá ser a área, de possível estabilização, por parte da SONAI, está aqui, nesta tendência, de médio prazo, descendente, esperamos, então, que o título, aqui nesta zona, neutro, que eu já coloquei aqui, a cinzente, possa estabilizar, ou lateralizar, criar aqui, uma figura, de reversão, seja um período, um canal, um, seja um canal, e posteriormente, o seu rompimento, para criar aqui, uma perspectiva, de um impulso, para a área dos 0,96, ou ele vir aqui, a fazer, um ombro, uma cabeça, e posteriormente, aqui um ombro, e o seu rompimento, dar aqui, um impulso, para o título, poder vir, para já, a curto prazo, a 0,96, 20. No entanto, não é isso que temos, ainda não temos nada, não temos aqui, um duplo fundo, mais consistente, algo mais, mais expressivo, teremos que aguardar, então, aqui, por um duplo fundo, uma divergência, uma estrutura de mercado, ascendente, para termos aqui, uma perspectiva mais positiva, para a SONAI. A SONAI Capital, acabou por continuar, o seu movimento descendente, desde o meu último comentário, reagir aqui, nesta área de fundo, a área também, de suporte, de 2016, era resistência, teve aqui, resistência, resistência, serviu de suporte, resistência, resistência, suporte, resistência, suporte, aproximou, soube aqui, um rompimento, um ressalto, vai fazer aqui, um retesta, anterior a fundo, e acaba por ceder, estabilizando aqui, acima, dos 07252. É um desafio, a curto prazo, verificamos que o título, também, a imagem de outros títulos, vem com uma estrutura, de mercado descendente, enquanto ele não reverter, aqui nesta zona, poderíamos ter apenas, ressaltos, como este movimento, uma reteração, um possível ressalto, para a área do 084, um bocadinho mais acima, aqui nesta zona, e posteriormente, voltar a cair. Para já, se reduzirmos o gráfico, temos aqui, uma linha de referência, que apenas tem um toque, unindo apenas, este, fundo, 2013, e este fundo, 2015, dando seguimento, estará aqui, muito próximo, por isso, convinha que, o título, pudesse vir aqui, a criar uma estrutura, muito mais sólida, de reverção, aqui nesta zona, para poder vir a evoluir, um bocadinho mais acima, aqui nesta área, dos 085. A Navigate Company, em comparação, aos títulos, do PC20, acabou por lateralizar, não teve aqui, grandes quedas, acabou por lateralizar, na área dos 405, uma área que, anteriormente, vinha, servido a resistência, suporte, 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 novamente, novamente aqui, aqui houve uma quebra em baixo, com esta tabela, no entanto, tem conseguido estabilizar-se, aqui nesta zona, é certo que está, num período, mais lateral, propriamente, tendência, porque, está num período neutro, temos um movimento impulsivo, corrige, embora não tenha validado, este anterior mínimo, está num período neutro, também temos, mais recentemente, este período, um duplo topo, isto está aqui nesta zona, como se fosse um canal, um retângulo, esperemos então, que o título possa vir a evoluir, para os 4,60, quem sabe, até os 4,76, posteriormente, estabilizar, mais ou menos, aqui nesta zona, e posteriormente, definir-se melhor, aqui nesta área. Chega assim, ao final deste vídeo, desejo-te uma boa semana de trending, um bem-haja para todos, tchau! Tchau!